Terça-feira é dia de sessão na Câmara Municipal, nós sabemos, né? Mas ela foi alterada, foi antecipada. A Ana Cristina Santos está por lá e nos conta o motivo. Ana, tá com você. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, hoje sessão ordinária, né? Sessão sempre acontece às terças-feiras, mas foi antecipada para hoje, segunda-feira, porque amanhã a maioria dos vereadores vai participar de um congresso que vai acontecer em Campo Grande. Então, por isso que foi antecipada a sessão que aconteceria nesta terça-feira, tradicionalmente já, foi antecipada para hoje, segunda-feira. E na sessão de hoje, vários projetos importantes em tramitação, em análise. Um dos projetos que gerou mais polêmica na sessão de hoje foi o que prevê benefício, um auxílio moradia e alimentação para médicos do programa Mais Médicos do Governo Federal. Por que que teve toda uma polêmica? Porque alguns vereadores questionaram, ao invés do município, do executivo, contratar médicos de Três Lagoas, estaria auxiliando na contratação de médicos de fora. Só que os vereadores argumentaram, os vereadores da base, de que esses são médicos que foram contratados pelo Governo Federal. Todos são sete profissionais que já estão atuando em Três Lagoas e que a Prefeitura, na verdade, só vai fazer o repasse de um valor, no valor de R$ 2 mil, para o auxílio moradia e auxílio alimentação. Segundo o presidente da Câmara, o líder do prefeito também, no executivo, eles entendem que é necessário contribuir, colaborar com esse programa do Governo Federal para que Três Lagoas tenha mais profissionais atendendo nas unidades de saúde, aqui em Três Lagoas, que a gente sabe que hoje ainda existe uma carência de profissionais médicos, então por isso que os vereadores entenderam que seria viável aprovar esse projeto de auxílio moradia e auxílio alimentação para esses profissionais, os médicos que já estão atuando aqui em Três Lagoas, através desse programa mais médico do Governo Federal. Então foi um dos projetos que gerou bastante polêmica, mas foi aprovado na sessão de hoje. Outros projetos importantes também entraram em análise, em tramitação, como, por exemplo, um projeto que prevê a doação diária para indústrias. Só que tem toda uma preocupação neste ano, porque agora já vai começar dezembro e o Legislativo encerra os trabalhos agora no final desse ano. Então depois vem todo um recesso e esses projetos de doação diária têm que ser aprovados ainda neste ano para ter validade no próximo ano. Porque no próximo ano, por ser um ano eleitoral, os vereadores não podem aprovar projetos de doação diária para as indústrias. Então tem toda uma preocupação dos vereadores em relação a esses projetos que chegaram na Casa de Leis para votação, para doar área para instalação de indústrias. Esses projetos, então, têm que ser aprovados ainda neste ano, porque o ano que vem ficaria impossibilitado por conta de ser um ano eleitoral. O outro projeto também que entrou em tramitação e foi aprovado é o que prevê uma parceria público-privada para o serviço de iluminação pública em Três Lagoas. Já teve até audiência pública para se debater esse assunto. Esse projeto foi incluído na lei orçamentária anual do próximo ano e prevê melhorar o sistema de iluminação pública aqui em Três Lagoas. Então foram alguns dos projetos em tramitação e aprovados na sessão de hoje. Mais informações vocês acompanham no portal de notícias RCN67, logo mais às 17 horas tem reprise, às 19 horas tem reprise da Câmara também. E amanhã cedinho, é claro, no RCN Notícias, a gente traz todo o desdobramento da sessão desta segunda-feira. Eu volto aos estúdios com vocês, Ael. E amanhã cedinho, é claro, é claro, é claro, é claro, é claro, é claro, é claro.